E fala galera do Youtube Liponara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gangue, estamos aqui novamente no nosso The Crew 2. Manos, eu acho que dei uma leve viciada aqui no The Crew 2, tô pelo menos gravando muitos vídeos aqui de The Crew, mas não sei se eu tô postando com tanta frequência no canal, mas acredito que sim. Manos, olha só a máquina que eu trouxe neste episódio, galera, hoje a gente vai dar um rolê de Nissan 350Z, não, Nissan 370Z, melhor ainda, melhor do que o 350, meu Deus do céu, olha galera que nave bonita, mano, olha só esse pneuzinho galera, tá bem rebaixado, né, e esse Z aqui gente, é um Z de Drift, e é mais ou menos assim. Nossa Senhora, pessoal, hoje vai ser mais ou menos assim, ó. No! Hoje, pessoal, eu vou mandar alguns Drifts aqui no The Crew, faz muito tempo que eu não faço mais Drift, e Drift aqui nesse jogo é bem difícil, manos. Quem me acompanha aí, quem acompanhou os episódios da nossa série de The Crew, tá ligado que eu jogava mais ou menos, né, pessoal? Ó, 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 nossa Senhora, pessoal, eu mandava um Drift mais ou menos, porque o trem é difícil mesmo, inclusive, eu tava até tentando relembrar aqui um pouquinho o Drift, pra ver se eu voltava na atividade, ó. Nossa, muito bom. Mas, pessoal, hoje, eu vou mandar um Drift bem diferente, vai ser um Drift com relâmpago. Eu vou colocar aquele efeito que eu mostrei no episódio que eu fiz da Bugatti, vou colocar aqueles relâmpagos, aqueles rastros de fumaça de relâmpago com neon azul, que, meu, é muito fantástico. Então, vamos chegar aqui na nossa casa, deixa eu voltar aqui, eu vou chegar na minha casa e fazer o upgrade, meus amigos. Vamos fazer aquele super upgrade, vamos lançar roda com neon azul e também aquele rastro de fumaça, que é o rastro de fumaça elétrico. Manos, imagine só a gente mandando Drift com aquele rastro elétrico, meu amigo. Manos, vai ser o Drift mais louco que vocês já viram. Então, vamos nessa, eu quero ver todo mundo deixando muitos likes aqui nesse vídeo. Então, gang, bora explodir o botãozinho do gostei. A nossa meta aí de likes é sempre passar dos 10 mil joinhas, a gente tá conseguindo, então vamos deixar muito like. O YouTube aí tá um pouquinho troll nesses últimos dias, então o joinha de vocês aí da gang é muito importante. Então, bora deixar aquele likeão, pra mandar sorte também, galera. Eu tô há muito tempo sem fazer Drift. Eu tô sentindo, ó, o Drift tá aqui, ó, na minha veia, papito. Bom, personalizar. O meu Z, ele tá pelado, né, gente? Eu tenho que mandar aquele... Nossa! Nossa, galera! Lancei a fumaça. Relâmpago azul. Olha esse pneu que eu lancei, gente. Não, pneu azul, né, galera? Meu, esse pneu aqui é o mais louco de todos. E foi caro, gente. Esse pneu aqui custou uma hidraninha aqui no game. Bom, a parte do desempenho, ó, já mudei tudo já. Freios, pneus, motor, escapamento, só suspensão e câmbio que eu não troquei porque eu não tenho nenhuma... Nenhuma carta ali disponível ainda. Eu tenho que fazer algumas corridas. Capozinho. Nu! Manos, hoje eu vou tunar esse Z, galera. Eu vou deixar aqui esse Nissan 370Z mais top possível. Nossa! Olha o tanto de variedade, manos! Pô, esse capô aqui ficou louco, mano. Muito, muito, muito monstro. Eu sei que muita gente vai sugerir aí... Pra deixar com fibra de carbono. E vou lançar com fibra de... Vou lançar fibra de carbono mesmo, gente. Ficar bem estiloso. Nossa! Bom, tá muito na moda Nissan 350Z, ultimamente, né? Muita gente tá aprendendo a fazer drift. Eu vejo no YouTube, pelo menos, que muita gente tá tentando fazer drift na vida real. E muita gente acabou virando fã do Nissan 350Z, né? Eu sempre fui fã do Z. Pessoal, esse Nissan ficou muito louco. Lancei essa roda. Coloquei também um adesivo, ó. Eu tava assim, ó. Coloquei um adesivo ali nas rodas. Tipo uns... Parece que umas... Umas garras, né? Umas garras, tipo umas lanças ali do lado. E agora vamos escolher aqui uma cor pra nave, hein? Olha o azul como que fica louco, gente. Olha o vermelho como que fica insano. Nossa Senhora, pessoal. Não sei o que dizer, mano. E vai ser esse daqui. Lancei. E agora, pessoal, eu lhes apresento... Olha isso daqui, pessoal. Eu lhes apresento o meu novo Nissan 370Z. Olha isso daqui, rapaziada. Gente, deixa uma nota de 0 a 10 pra essa minha tunagem, fechou? É capô com fibra de carbono. A interna dele também tem detalhes de fibra de carbono, ó. No painel. Nossa, só canha. Meu Deus do céu. Calma, já bati. Mano, olha esse raio. Meu Deus do céu, galera. Olha isso daqui, que negócio fantástico. E vamos nessa, hein, pessoal. Bom, meu desempenho no drift vai ser um... Vai ser um pouquinho ruim. Quando o cinto cheiro de pneu queimando, parece que o mundo fica bem. É isso aí. Vamos nessa, hein, galera. Vou pegar um pouco mais leve. Nossa Senhora. Aperte os cintos. Eu já tô loucão, hein. Chama. Só no raio, pessoal. Só no raio, ó. Só no relâmpago. Só canhão. Meu, tinha épocas? Pô, aí mandei bem, hein, mano. Chama, papai. Pô, tá mais difícil fazer pontos, velho. Ó, ó. Ainda não bati. Que milagre é esse? Ah, aqui eu tô... Fiz muito fechado. Feito um pouco mais aberto ali, pá. Não, bati. Nossa Senhora, já era. Mano, mas foi louco, hein. No. Ah, e essa daqui é uma corrida nova. Não tinha antes. Acho que eu bati um pouquinho, né. É, bati, bati. Agora eu bati pra valer. Eu acho que pra quem tava um tempão, velho. Centrifitar. Eu acho que foi mais obede. Ah, bati. Merda. Aqui antes foi bonito, hein, pessoal. Foi tudo de lado, assim, ó. Tudo de lado. Bom, eu não consigo ver muito bem o... Os raios. Eu fico só focando mesmo na pista. Mas deu pra todo mundo, meu. Foi louco, galera. Foi louco. Oba! Ícone 21, pessoal. Significa muito pra mim que o campeão dos rachas tenha me ajudado a convencer as pessoas sobre a legalização. Ainda temos um longo caminho pra convencer os outros, já que o tio não é o único que gosta de ser ilegal. Mas estamos cada vez mais perto. Tudo graças a você. Ó. Joga pra lá. Joga pra cá. Vamos ver uma corvinha aqui, ó. Ah, não deu. Mais ou menos. E o legal é que a gente escuta o barulho do raio, né? Dá pra escutar. Sai da frente. Qual foi, mano? O maluco passou rasgando. Rasgando atrás de mim. Bom, aqui é o aeroporto de Las Vegas. E, pessoal, bora fazer mais uma corrida de drift. Eu não sei se eu vou trazer muitos vídeos mostrando os drifts aqui pra vocês. Se vocês curtirem aí, com certeza eu vou trazer mais. Mas vamos fazer mais uma corridinha que eu acho que, com certeza, deve ter mais algum evento de drift pra gente fazer. Talvez aqui em Nova York. Nossa, velho. Muito louco, galera. Muito louco. Agora eu já me aqueci um pouquinho. Vamos ver se a gente manda melhor agora, hein, gente. O recorde parece que foi 700 mil pontos, galera. O recorde dessa pista. O recorde mundial. Me desejem sorte, hein? Vamos nessa. Mano, me lembro que teve épocas. Eu travava o negócio. Louca essa pista, hein? Pista louca, hein? Chama, papai. Jogo pra lá. Já abro aqui, ó. Nossa, profissa, papai. Profissa. Não vamos deixar os pontos morrer, não, hein. Ó, chego aqui de lado, ó. Jogo nessa outra curva aqui, ó. Merda, pegou de lado, mano. Pegou um pouquinho da asa no... Na parede. Na parede. Nossa, quase. Olha isso daqui, mano. Mano, que louco. Eu jogo uma coisa que eu tô fazendo que não tá contando muitos pontos. Me lembro que tinha épocas que eu mandava bem. Ó, vamos seguir pra cá. Já abri aqui. Nossa, essa pista é muito boa, galera. Ó. Fiz 40, né? Dá pra ter feito uns... Ah, perdi uns pontos no final que eu bati. Mas enfim, galera. Mandei bem demais. Comprei o objetivo aí. Que era 25 mil pontos. E dava pra ter mandado aí, mano. Dá pra ter mandado uns 60 mil, velho. Ops. Vamos tentar de novo. Meu, gostei muito dessa pista, hein, galera. Meu amigo. Essa pista aqui em New York. Foi muito louca. Que, inclusive... Vou fazer mais uma vez, galera. Vou fazer mais uma vezinha. Ó. Vamos de novo, vamos de novo. Vou tentar bater o recorde de 700 mil pontos. É que assim, galera. Tem carro que a gente consegue fazer um drift melhor. É... Eu já fiz drift com o Lamborghini. Se vocês... É... Assistirem a minha... Olharem na minha playlist aí de The Crew. Vocês vão ver que tem alguns episódios que eu fiz... Drift com uma Lamborghini. E... Tem umas máquinas que a gente pega que ajudam no drift. Vou gostar de ver você virar o carro. Vamos tentar sem bater. E aqui já. Fique na manha, pessoal. Não é velocidade. É técnica. Ó. Aí eu vacilei, pô. Vamos abrir bem, ó. Aqui tem espaço, galera, ó. Aqui onde tem espaço, ó. É... A pista já tem o recuo próprio, ó. Pra gente abrir, ó. Ó. Jogou, segurou. Não, mano. Ó, já comprei o objetivo de começar a nevar. Relâmpago na chuva. Relâmpago nos marquinhos. Eu sou o relâmpago marquinhos, pessoal. Chama o papai. Ué, não tá contando, não, fi? Ah, eu não sei o que ele não contou. Ó. Ó, 60 mil eu já consegui, guys. Combo X17. Ó, nice. Joga aqui, ó. Nice. 78 mil, galera, ó. Show de bola, hein. E tipo assim, se tu ir repetindo, tu vai decorando a pista. Se eu tentar mais uma vez, eu vou mandar uns 100 mil pontos, galera. Fácil, fácil, fácil. Se eu tentar mais uma, uma, duas vezes. Tipo, eu saí de 40 mil pontos pra ser 80. Tipo, dobrei, manos. Bom demais, hein. Bom demais. Mas enfim, galera. Vou finalizar aqui esse episódio de hoje. Sai da frente, ô marginal. Tá maluco? Hoje foi dia de mandar um trefitão, véi. Só que um trefitão diferente, ó. Eletrizante. Bom demais, galera. Meu, um dos melhores episódios, hein. Meu, este novo item aí de tuning, do The Crew, mano. Tem que respeitar. Você tá maluco, mano. Que jogo, hein, galera. Que jogo, que jogo, que jogo. E é isso então, pessoal. Quem gostou, já esmaga o like. Conto com vocês. E se vocês não querem perder meus próximos episódios, clique no botãozinho vermelho aqui embaixo. No botãozinho Instraverse. Pra ninguém perder nadinha, beleza? Se inscrevam no canal. E é isso. Um abração do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.